E aí cara, tranquilo? Seja muito bem-vindo a nossa última aula onde a gente vai te entregar o ouro Aquele conteúdo assim ó, onde ninguém sabe onde encontrar e realmente é transformador e vai mudar completamente a tua vida Hoje a gente vai te entregar as chaves do sucesso, dos relacionamentos e de ter uma vida com abundância, uma vida com alegria, com amigos, com diversão Porque se tu não tem amigos, não tem bons relacionamentos, isso significa que o problema é justamente você Ter uma pessoa cheia de traumas internos, ter uma pessoa que pensa demais, que tem pensamentos que perturbam muito você E isso acaba ofuscando a chance de você conhecer outras pessoas, de você conhecer boas mulheres pra tua vida E aí tu só atinge caos, dor, frustração, mágoa e é justamente isso que a gente vai te libertar, cara Exatamente, irmão Possivelmente, durante toda a sua vida, você ficou culpando os outros, a sociedade, as mulheres, o sistema, a família Por você ser chato, por você ser um bosta, por você não ter resultado Essa é a realidade Essa é a realidade Nós humanos temos muita dificuldade de olhar pra gente mesmo e dizer que a gente é um bosta Tá ligado? Então, você acabou colocando a culpa nas mulheres, é porque elas gostam de ser droguinha, é porque elas são ruins Elas dão golpe, é que eu não tenho chance Cara, é porque tu é chato, é isso É isso, é Daí você não tem amigos, a culpa é de quem? É dos amigos que não querem ser teus amigos Você chega numa rodinha, fala, ninguém dá bola A culpa é de quem? É dos outros Eles têm uma panelinha, eles não gostam de mim As coisas não dão certo pra você, você não consegue dinheiro, por quê? Porque a culpa é do sistema, então tá, então como é que as outras pessoas conseguem? Eu sei que, porra, vocês, cada pessoa tem problema, cada um vai ter mais facilidade, outras dificuldades Eu sei que vir de baixo é difícil, eu sei que ser mais feio é difícil, ser mais baixinho é difícil É óbvio que a gente sabe, é óbvio que pra um cara mais tímido é mais difícil Mas tem uma série de coisas, e isso tá tudo dentro do Social Pro Academy E tá tudo lá dentro, cara, tudo que você precisa fazer Coisas que estão ao seu alcance Tem coisas que não estão ao seu alcance A sua feiura, a sua altura, a sua condição social E quase que é só isso As outras coisas estão ao seu alcance Ter um papo melhor, saber ser sem vergonha com as meninas Porra, conseguir conversar, não ser tímido, ter uma mentalidade foda Tudo isso você consegue consertar E você ficou aí culpando o mundo, culpando as pessoas, culpando a sociedade Por problemas seus, cara Se você chegar no céu sendo um chato Nem Jesus vai querer conversar com você, essa é a realidade Então não adianta ficar odiando as minas, odiando o mundo Eu vou me trancar num quarto agora, eu vou ficar fazendo mil flexões Cara, não vai resolver Isso não vai te ajudar Vai continuar sendo um mala que ninguém quer E aí o que acontece, né Max? Ele acaba entrando numa matrix Num casulo, assim, numa caverna Onde ele pensa que precisa aumentar o VSM dele Que o erro tá no corpo dele somente Cara, o teu erro... E as meninas ficando com os caras... É, então, tipo assim, tem menina que sai com um cara fedendo Um cara que não tem uma boa oratória, só fala palavrão, é burro Só que, por que que você não acontece? Sendo que você cuida da tua pele, toma banho Aí você te pergunta, mas como é que ela sai com esse cara? É porque ele tá na rua, é porque ele tá num rolê E você tá em casa preso É, cara, e também a forma dele pensar é totalmente oposta à tua Eu não tô dizendo, tipo, ah, então o segredo é eu parar de estudar E me tornar um malandro burro Mas como é que ele chega na mina mesmo? Ele chega na mina pelo menos, você não chega Você quer que a mina chegue em você? Tá cheio de mulher que daria pra você Mas acaba ficando com outros caras Só que o cara chegou Tá cheio, cara, e tem muita mulher assim, muito mesmo Muita mulher bonita que não tá dando pra ti E tá dando pra cara pior que tu Putífero, maconheiro, drogado, cheirador de pó Porque ele chegou nela e tu não chegou Tu acha que ela gostaria de dar pra ele? Não, ela gostaria de dar pra um cara que pode ser igual a você Só que o que que acontece? Tu não toma atitude, tu não sai da inércia Tu não se move, tu não se movimenta Tu não caça, tu não vai pra cima da mulher Tu não conversa com ela, não busca papo, não busca contato E aí tu tem que te ver se arrumando, fazendo flexões Desenvolvendo o teu VSM Perder mulher pra malandro de pista Por quê? Porque o cara de chinelo de dedo, bermuda rasgada Foi lá conversar com ela, cara Então só nesse ato Ele já ganhou de ti E ele chega numa leveza, numa confiança Porque ele entende Ah, tô de chinelo de dedo, tô de bermuda rasgada Eu não tenho que agradar a ela Eu não vou conseguir agradar também pela roupa Então eu vou falar com ela e foda-se Que é o que não acontece contigo Tu quer idealizar um mundo perfeito Um momento perfeito da Disney Que não vai acontecer Tu fica pensando Ai meu Deus Eu tenho que chegar de tal forma nela No momento exato No horário exato Nos segundos exatos O sol tem que estar um pouco baixo O clima tem que estar com um pouquinho de vento Uma brisa leve Ela tem que ter passado nas provas Ela tem que estar se sentindo bem durante o dia Eu posso pegar ela no final do dia Porque ela vai estar pensando de outra forma De uma forma tensa Cara, tu fica colocando tantos utensílios Que aí tu vai abrir o Instagram dela No outro dia E ela assumiu um relacionamento com um cara feio Desempregado E com os dentes tortos Justamente porque aquele cara Tá ali em cima Cara, tem uma mina Tem uma mina no meu Instagram Que ela é linda, né? Minha daquilo Linda e tal E a gente tem aquela crença Até hoje A gente tem aquela crença Do tipo Não, essa mina linda Vai aparecer com um cara bonito Vai aparecer com um chad Vai aparecer com um cara bonito Aí esses dias eu abro o Insta da mina Ela tá namorando assim Com um cara, né? O cara não faz academia Obviamente Tem um shape de minhoca O cara ali Tipo assim Um cara que não é bonito Ele não é nada E ela super apaixonadinha Pelo cara e tal E o cara não é rico Não é nada ali Ela é uma mina da PUC E aí eu fico pensando assim Puta que pariu Com certeza essa mina É muito insegura, né? Ela aceitou ficar com um cara feio Porque ela também E a gente também coloca, né? A gente tá na época Onde tudo é validação O importante é inflar o ego É, então ela vai com esse cara Porque ela acha Que ela é semelhante a ele, né? É, exatamente Ela se sente insegura Ela se sente com baixa autoestima E ela fica com o cara Que ela pensa Ah, esse aqui eu posso controlar Esse aqui eu posso jogar De igual pra igual E também, né, Max? Esse cara conseguiu ela Porque a mulher nos dias atuais Tá com autoestima muito baixa Muito E principalmente mulher bonita, tá? Não fica achando que mulher feia Tem autoestima baixa Não Mulher bonita tem autoestima baixa Tem Uma insegurança absurda Uma insegurança fodida Que tu não tem noção E elas passam a maquiagem E elas passam a maquiagem pra ir na academia É Então, cara No mercado, né? Tu tem noção da quantidade de mulheres bonitas Que tá com autoestima baixa? Se você soubesse isso Isso vai te deixar mais leve Pra ir falar com as pessoas Mulher não é um ser extremamente confiante Que quer zoar a tua cara Pra uma mulher zoar a tua cara Cara, tu tem que tá fazendo muita merda assim Tu tem que tá errando muito Entendeu? Não tem outro jeito Pra mulher zoar de ti Tu tem que errar bastante, cara Tu tem que se colocar numa energia Mais feminina do que da mulher Tá ligado? Porque ela sente Se tu tá numa energia masculina Ela não vai conseguir te zoar Tá ligado? É aquilo, né? Com mulheres Você pode errar por ser bruto Mas não pode errar por ser fraco Porque isso Por isso Que muita mulher volta pra traficante Pra bandido Pra agressor Porque eles erram por excesso de masculinidade Elas perdoam atos de agressividade Atos de traição Elas perdoam esses atos bem masculinos Olha a Maíra Card De coartura de ar Mas elas não perdoam o bonzinho Homens fracos O prestativo a todo momento Aquele cara que liga três vezes por dia Pergunta do dia dela Esse cara seca a buceta dela Prestativo é muito diferente de cuidadoso É, entendeu? Tem que entender O que que é o cara prestativo, velho? Tu fica mandando meme todo dia pra mim Disponível toda hora Toda hora tá ali Perguntando se ela quer alguma coisa Cara, é um ser humano Deixa ela agir por ela mesma, velho E outra coisa, vamos lá Natureza humana A mulher é submissa ao homem E a mulher... Ah, vou explicar um negócio pra você Adora-se, adora, adora Falando de peso numa relação Dominar Peso numa relação A mulher só vai ser feliz de uma relação com o ficante Com o namorado, com o marido Se ela estiver um pouco abaixo dele Isso é uma mulher feliz Uma mulher que aceita a submissão na relação Nas decisões, no sexo, em tudo A mulher, ela é feliz assim Olha, cara, você não cai nesse conto do feminismo De a mulher tem que estar em igualdade com o homem Girls power Ela quer mandar A mulher não é feliz Quando ela fica dominante Quando ela bota essa energia masculina Você já viu uma mulher de energia masculina? É aquela tia amarga, truculenta Que briga, que não ri Que papapá, que pisa E fala Essa mulher não é feliz A mulher feliz é dócil, submissa Carinhosa Cuidadosa Cuidadosa Ela conversa Ela não briga Isso é uma mulher feliz E o homem não consegue ser feliz Se ele não é dominante na relação Um pouco acima da mulher Eu diria, né, Max Não é nem tipo O cara ter mais dinheiro que a menina Ou coisa do tipo Mas sim ele conseguir fazer ela gozar Tá ligado? Se tu domina ela na cama Tu desmonta ela Tu faz ela gozar horrores Cara, pode ter certeza Você exercita a sua dominância Tem a energia masculina Tu tá dominando ela ali Na tua essência mais pura Tá ligado? Então Ai, mas ela ganha mais que eu Velho Tu tá fazendo ela gozar Ela não vai te largar por nada Eu acho que ela dá bola Cara, assim Tanto que tem muita mulher Que sustenta vagabundo, né? Porque faz ela gozar Tem muita mulher Muita velha Que quer bancar novinho Porque o novinho faz ela gozar Tem muita mulher nova Que banca malandro Porque o malandro faz ela gozar E chegou a hora Tu não acha De se tornar o cara Que faz mulher gozar Tá na hora de tu aprender A técnica do sorvetinho, cara Tá na hora de tu aprender Todos os nossos métodos Senão tu vai continuar aí Tendo acesso a produtores de conteúdo De forma ridícula Que nunca comeram uma buceta na vida Nunca fizeram uma mina gozar Tá ligado? Mas eles adoram falar rasneira Entendeu? Aí tu vai puxar pro lado Do Campari Do Red Pill Porque tu não conseguiu Ter sucesso com a mulher Porque o erro tá em você O erro não tá nas mulheres Mulher não estudou nada De sedução De inteligência social De comunicação Não existe uma mulher Que estudou isso, tá? Elas agem de forma natural Da natureza delas E o erro tá em você Que é um imbecil Que até hoje prefere Ouvir conselhos da tua mãe Da tua tia Do que ouvir dois caras Que estão aqui dando a cara E tentando melhorar A merda da tua vida Então presta atenção Que essa é a última chance Que tu tem de mudar A tua vida De bosta Pra ter uma vida legal Sexualmente Pra ter uma vida feliz Uma vida de confiança De autoestima De alegria Uma vida sadia Deixar de ser esse merda aí Que sofre bullying Que as pessoas cagam na cabeça Esse cara aí Que fica sofrendo Que só falta andar com pau Na tua cara E entra Chega de noite Depois de um trampo de merda Ele acaba pegando o celular E fica passando o feed do Instagram Lendo as gostosas Parece a vitrine De um shopping cara Não pode comprar nada É, só fica babando Babando, babando E bate punheta Bate punheta Bate punheta Goza o próprio umbigo Bate punheta E dora-me nessa posição Deporável, né? O único sentimento Que ele pode ter de contato Com uma mulher bonita É através de fotos Ou pagando Ou pagando O OnlyFans Que ainda assim Não tem um contato físico Com ela Só tá vendo fotos Então tu tá batendo punheta Pra um aparelho eletrônico Píxel Tá ligado? Pra pixels Tu tá batendo punheta Pro Steve Jobs Tá? Tu tá batendo punheta Pro Bill Gates Tu tá batendo punheta Pros caras do FBI Te vendo na câmera frontal Tá ligado? Seu imbecil E tu acha que teus vídeos Batendo punheta Olhando as meninas no Instagram Não tá dando Do P-Web Se os caras invadiram A tua câmera frontal É o retardado Te pegaram Tá lá já Tu que não sabe É o imbecil Então tu vê a importância De tu aprender A técnica do sorvetinho Técnica da X-Up Técnicas de interação Poderosas e efetivas Que vão mudar A merda da tua vida Porque não adianta, cara Não tem sentido Tu estar aqui Nos assistindo Se tu Tá satisfeito Com a tua vida sexual Não faz sentido Tu acompanhar A Social Pro Se tu não tem Nenhum problema sexual Se tu tá com Mulheres Tá bem Tá fazendo o que aqui? Tá fazendo o que aqui, cara? Tu tá aqui Porque tu tem problema Tu tá aqui Porque os teus problemas Não são solucionados Tu tá aqui Porque tu tá frustrado Com a tua situação atual Se tu é um cara Que tá conseguindo Gozar na boca de mulher Elas pedem Elas sentem Desejo por você Elas desejam você Tu é um cara feliz Tu é um cara alegre Tu tira sorriso da mulher Tu deixa a mulher feliz E tu feliz Tu tem vida Isso faz parte da vida O ato sexual Faz parte da vida É por isso Que cadela Fica no silvio E o cachorro quer transar Tá ligado? E vamos falar sério, né? Você Tá, beleza Eu já ganhei A gente já ganhou muito dinheiro, né? A gente já fez Pô, por grana Isso aqui não é Por grana Essa porra Ou retardado Não tem nem sentido A gente já é milionário As experiências mais legais que tem Eu acho que é quando tu tá com teus brothers Se divertindo Quando tu come umas bucetinhas E ainda dá umas risadas E ainda dá umas risadas E aí tu usufrui das condições financeiras que tu construiu Pra comer mais buceta Pra se divertir mais E ter mais momentos E comer mais buceta Sabe? É... Tu fica muito feliz quando tu... Parece que, pô, eu estudei Eu fiz as minhas coisas E eu tô usufruindo aqui pra caralho Ou quando simplesmente Bah, meu, eu trovei uma mina que rolou Fui na festa com meus amigos Me diverti Por que que a sua vida não pode ser legal, cara? Como o Breit eu falo lá no começo Olha bem os caras que passam conteúdo pra vocês Olha só, irmão Você sabe as minas que o Breyer anda Sabe a atual senhora Breyer Sabe as minas que eu ando A gente anda com mina bonita Faz muito tempo Não tem um take com uma mina mais ou menos Não tem Agora, olha o que que é os caras que querem... A maioria deles, então, não tem ninguém Não tem ninguém, né? Outros É atrás de uma parede branca Isso Outros, cara Tão com um monte de mina baranga E umas minazinhas mais ou menos Isso quando tu não tem que sair do teu país Isso Isso Tem cara que sai do país Vai pra Tailândia Isso Pra fazer em fio Então, assim, cara Tu tem que começar a perceber Que o que a social pro tem Ninguém tem E digo mais Ah, tudo bem Conteúdo de conversação Todo mundo fala Mas a social pro Ela tem uma coisa Você Eu espero que você entre Pro social pro quer Você vai ver que aqui tem um tesouro Tem um ouro Que é muito pesado Na parte sexual Na parte de dominação Na parte de fazer uma mulher Ser uma cadela A gente ensina tu A transar de verdade Isso A não ter um sexo com a mina E ela te bloquear Isso Tá ligado? Ou se aquele cara Ai, comprei o curso do fulano de sedução Aprendi a conversar Mas tu comeu alguém? Adianta tu comprar o curso dos caras E continuar batendo punheta Tu tá aqui Porque tu quer comer, gente O curso do cara É por quê? Pra tu ficar conversando E ganhar a mina no cansaço Pra ser simpático É Ai, qual é o feedback? Ó, eu conversei com a mina Ela me achou muito simpático Irmão É o mínimo É o mínimo É o mínimo Ele é simpático Ele é simpático Ele é legalzinho Ó, comprei o curso Agora eu consigo conversar Dá uma, tu comeu alguém Cara, tu tá totalmente Cara, os alunos do social pro quer Me conhecem uma mina Hoje Comeram ela ontem Eles conhecem uma mina 3, 4 dias Já matou Eles conhecem a mina Meio dia 10 da noite 11 já tem nude Próximo final de semana Se é final de semana Já tá comendo 3, 4 dias Já tá comendo a mina Daqui a pouco Tá ficando Tá namorando Porque aqui É rápido A gente vai no âmbago Da mulher Na natureza E tu não tá aqui Pra ficar de papinho, cara Por isso que tu Já tentou Tinder Já tentou Instagram Já tentou Facebook Twitter Tudo E não come ninguém Tá na faculdade Ninguém na bola Tá na escola Ninguém na bola Vai numa festa Ninguém na bola Cara, tu já tentou Até o badu, velho Beber Beber pra perder a timidez Eu vou beber Agora eu vou chegar Nas minhas Fica todo mijado Ah, eu bebo Pra ficar soltinho Soltinho pra quê? Tu vai dar o cu, cara É pra isso que tu quer Ficar soltinho? Tem que beber Pra ficar soltinho Pra falar com uma mulher Olha que coisa mais ridícula, cara Ficar um dependente químico E alcoólatra Pra conseguir Dar um oi pra uma mulher Meu Deus, cara Cara, tu devia tomar Umas porradas na cara Tá ligado? Só de tu ter consumido Tanto conteúdo E que encheu A tua cabeça de balela Cara, tu já parou pra refletir Refletir que se a tua vida Tá exatamente do jeito Que tu tá É porque tu tá fazendo Exatamente tudo ao contrário Tu tá fazendo tudo errado, cara E não é porque tu é feio Pra caralho Tu é baixo Eu sou um cara baixo E tem um monte de gente Na social pro Tem cara na social pro Sem orelha Sem perna Tá ligado? Tem um cara sem perna Tem um cara sem perna Tem um cara sem orelha Tem um cara muito feio Tem gago Tem gago Tem cara mudo Tem cara surdo Então o teu problema Os cara tão comendo Não é nem um terço do deles Não é E eles tão lá Mandando depoimento nos grupos Mandando vídeo Vídeo comendo mina Mandando muito Ah, a galeria deles Cara, teve moleque Não dá pra mostrar aqui Tem moleque na social pro Que era em dois Que ele mostrou A pasta de pornô dele O cara tá com mil arquivos pornô Tem noção do que é mil arquivos pornô Cara Então assim É que Ah, mas isso é muito legal Olha Pro que a gente se propõe a fazer A gente quer te ensinar a transar Isso aqui É um negócio Pra transformar homens Em máquinas de sexo Não é pra tipo Ah, isso é errado Errado é o caralho, cara Tu tá aqui pra isso E a gente tá aqui Pra te ensinar essa porra Não tem sentido a gente Descomunicar com você A gente fez o evento A construção de uma lenda Pra tornar você que se inscreveu numa lenda Não tem sentido você ter se inscrito no evento Tá acompanhando até agora Pra dar risadinha Se tu tá por isso Tu é um otário Tu tá perdendo teu tempo De tá aqui Tá ligado? Devia estar assistindo um stand-up Entendeu? Eu sei que é engraçado A utilização de alguns termos nossos Mas O nosso foco É ensinar homens A deixar de ser chinelões Preguiçosos E homens de merda Que tem que uma vida fadada Punheta Fracassa Fadada só punheta Entendeu? Tem que arrastar o feed Das fotos das mulheres Do Instagram Que sofrimento isso Isso é sofrido, cara? Baixa um Tinder Baixa um Badu Só dá match com travesti Só dá match com travesti Ou com mina nota 3 Ou com aquelas coisas no Tinder Mamo no sigilo Mamo no sigilo Então, cara Acabou essa merda Eu vou te dar A última oportunidade Da tua vida Pra mudar Completamente A tua vida sexual Eu vou me aposentar Desse mercado Eu não vou mais produzir Nenhum tipo de conteúdo Sobre isso E é a última vez Que tu vai ter a oportunidade De entrar É agora O Social Pro Academy Vai acabar Eu vou tomar outro rumo O Max vai tomar outro rumo A gente não vai produzir mais Esse tipo de conteúdo Se tu quer entrar Pro Social Pro Academy Essa é a última chance Não adianta mandar mensagem depois, cara É a última chance Que você tem Tá ligado? É a última chance Não vai ter outra chance De tu ter acesso A técnica do sorvetinho Técnica de SX-Up Módulo completo de sexo Curso de carisma Curso de teste game Cursos e cursos Dentro do Social Pro Academy E aí tu vai fazer o que? Fora comunidade Que a gente tá dentro Trocando ideia Trocando ideia Eu falo Eu falo todos os dias Com muita gente No privado do ar Então, cara A gente faz cal Tá ligado? Tem contato Tem contato A comunidade já tem mais de 2 mil caras Você vai ter um grupo Você entrando Você vai ter o seu grupo ali Dessa turma Tem o grupo da turma 1 Da turma 2 Da turma 3 Da turma 4 Que tu vai fazer amizades com as pessoas E a galera vai A galera vem pra Porto Alegre Às vezes vê a gente Que são iguais a você É isso que é do caralho E não pensa que tu vai dar rolê com a gente Vai treinar com a gente Sem ser aluno Não Não existe isso, cara Tu não tá na Disney Até na Disney Tu tem que pagar pra tirar uma foto com o Mickey Tá ligado? Tu quer contato Tu quer fazer parte da comunidade É tua última oportunidade De entrar Não sou seu Procad A galera que são os alunos Já participaram do filme Que a gente lançou Tudo, tudo, né Já vem nas festas aqui Às vezes que a gente faz aqui Mano, a gente tem contato, mano A gente se aproxima Então aproveita, cara Aproveita que é a última chance Tá? E a gente não tá te cobrando 3 mil reais É a última turma Da história que a gente tá fazendo Não vai acontecer Acontecer Mais nenhuma vez A abertura de vagas Não vai acontecer Tira da cabeça Não vai ter mais chance De entrar pra dentro Essa é a última chance E tu vai conseguir Bré, eu tô sem dinheiro Pra pagar a vista Bré, eu não vou conseguir Entrar através do Pix Foda-se O quanto você tá disposto A mudar a tua vida sexual Ao quanto tu tá disposto A mudar a tua vida emocional E psicológica, cara Ao quanto tu tá disposto A estar no meio de pessoas Que tem o mesmo O mesmo mindset Que o seu Que querem vencer na vida Tem sede do sucesso Querem fazer amizades Você vai estar no meio De pessoas Que tem o mesmo pensamento Os mesmos gostos Que você Quanto isso vale? Vale milhões de reais Mas você vai ter a chance Bré, eu não consigo passar no débito Max, eu não consigo fazer o Pix A gente tá te dando a oportunidade agora De fazer em 12 vezes De 33 reais O que que é isso? É um hambúrguer É um terço de uma pizza Porra, no mês Isso é o que, irmão? É um hambúrguer É, é um terço de uma pizza Tu vai no McDonald's Tu compra Tá ligado? Então, para de encher o cu Com comida O cu com internet Que tu tá jogando fora Que o dinheiro tá desperdiçando Não tá fazendo dinheiro na internet Não tá comendo gente Não tá fazendo merda nenhuma E entra pro conteúdo Que vai te fazer evoluir 10 anos em 3 meses Ai, Bré Mas eu não tô acreditando No que tu tá falando Entra, comprova Se tu não se transformar Só falar com o nosso suporte A gente te devolve dinheiro Simples assim A gente não fica Ai, mas já passou o reembolso Tu não evoluiu Não mudou a mentalidade A gente não faz a mentalidade Devolve A gente não faz questão A gente não faz questão Se você entrou, não evoluiu Não curtiu Não é pra você Cara, não é nem pela grana, tá ligado? A gente já é milionário Não é pelo dinheiro Mas se a gente entregasse de graça Tu não ia dar valor, seu merda Essa é a real De graça é que assim De graça Não existe Não existe Tu nunca Nunca vai ter acesso A técnica do sorvetinho Desse o jump De graça Não existe isso, seu merda A técnica do sorvetinho Tudo, tudo, tudo Ah, eu tenho que pagar É, tem que pagar Se não, ninguém na bola Ninguém valoriza Pede Vai no mercado Faz um rancho E pede pro gerente Ai, não pode ser de graça Por que que não faz de graça? Vai na academia Fala com a recepcionista Ai, não pode ser de graça Não! Não pode ser! Então se tu quer mudar a tua vida A tua mentalidade Que tá uma merda Quer mudar O teu relacionamento A tua questão sexual Entra agora Tu vai ter a oportunidade De parcelar em 12 vezes De 30 reais Isso vale quanto pra você mudar de vida E é a última oportunidade E é a última oportunidade Aqui embaixo A gente vai estar colocando O link pra tu entrar Pra dentro do seu seu Procadm No seu grupo do WhatsApp Vai estar o link Também Entra agora Não perde a sua oportunidade Por nada Porque nesse momento Que você tá me ouvindo ainda As pessoas já estão entrando E tomando a tua vaga Então deixa de ser imbecil E toma uma atitude Que vai mudar a tua vida Exatamente, irmão O link pra você Entrar finalmente Pro seu Procadm Na nossa última turma Pô, o Bré já falou É, tá aqui E a galera tá entrando Tá entrando E tu tá perdendo Vai estar no seu grupo Vai estar no seu grupo de WhatsApp Tá bom? A nossa equipe Vai estar no suporte Ao vivo Com você Pra qualquer problema Que você tem aí Com a sua compra Qualquer coisa ali Que não conseguiu acessar A gente vai estar com suporte Aí ao vivo Durante a madrugada A gente todo o tempo Aí todos os dias Com você Não há mais o que ser dito Pra você Se você não se convenceu Até agora É que não é pra ti Não tem que entrar mesmo Mas, irmão Se tu quer dar o passo adiante Você precisa Senão você não estaria aqui Até agora E eu vou te falar de novo Cara, é a última vez Max Foi um prazer Trabalhar com você Foi ótimo Mas eu vou me aposentar E você Que ficou aqui sugando E não entrou Por dentro do seu Procadm Se fode Tá? Fica aí Com os outros produtores de conteúdo Eu fiz a minha parte Tentei salvar você Mas você não quis ser salvo Então Siga seu caminho E a galera Tá entrando, cara A galera Tá entrando Tá entrando Tá entrando Eu vou embora Tchau pra vocês Te vejo dentro do seu Procadm Até logo Vamos Não, mano.